Hoje é dia do zumbi, vai pra todo mundo de leve. Valeu zumbi, valeu essa luta pra todos nós que vocês prosseguem. O grito forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi, valeu, hoje é vile que zomba, é batu que canta e dança, chongo e maracatu, vem menininha pra dançar o cachambu, vem menininha pra dançar o cachambu. Ô, ô negamina, Anastácia não se deixou escravizar. O ô, ô clementina, o pagode é o partido popular. Sacerdote é a taça, convocando toda a massa. Neste evento que com graça, gente de todas as raças, numa mesma emoção, está aqui hoje uma que zomba. Esta que zomba é nossa constituição, esta que zomba é nossa constituição. Que magia reza a G1 e Orixá. Tem a força da cultura, tem a arte e a bravura. E o bom jogo de cintura faz valer seus ideais, e a beleza de seus ritos principais. Vem a lua de Luanda, pra iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede. De que o apartheid que ainda existe no Brasil, de que o apartheid se destrua, vem a lua de Luanda, pra iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede. De que o apartheid se destrua. Valeu. Obrigado. Obrigado.